Você sabia que o Brasil é o único país que fala português na América do Sul? Mesmo com diferenças regionais na pronúncia e no vocabulário, o idioma conserva a uniformidade gramatical em todo o território. O Ressuar conversou com uma professora de português para descobrir por que a língua oficial do país é considerada uma das mais difíceis de se aprender. Acompanhe. A língua portuguesa se originou na Península Ibérica, numa região chamada Lácio, e depois se esparramou pelos países, pela França, Portugal, que a gente conhece hoje como França, Portugal, Espanha. E o Brasil é a última flor do Lácio, segundo Olavo Bilac. É o último país que chegou, então, à língua portuguesa. A língua portuguesa é considerada uma língua difícil porque, primeiro, ela tem 400 mil palavras, o que é um vocabulário bastante rico. Segundo, ela recebeu influência de muitas outras línguas, do espanhol, do italiano, até do árabe. Eu acredito que tudo isso fez com que a língua portuguesa ficasse bastante complexa. O léxico da língua portuguesa é muito rico, como eu já disse, tem 400 mil palavras, e elas são formadas a partir de prefixos e sufixos, que a gente chama de afixos. Você pega uma palavra como pedra, que tem como raiz P-E-D-R. Você forma pedrada, pedrejar, pedregulho, pedraria, pedreira. Muitas palavras são formadas por derivação. Isso faz com que a língua se enriqueça de um vocabulário, de um léxico muito grande, muito amplo. A língua portuguesa é complexa no sentido de que há muitas classificações, subclassificações, mas a leitura é o que melhor ajuda. Qualquer pessoa a aprender, por exemplo, a pontuar, a aprender a estrutura de uma frase, até acentuação, uso de crase, pontuação, tudo isso a leitura favorece. É difícil dizer para alguém estudar exatamente gramática, por onde começar a estudar gramática. A gramática é muito árida. As dúvidas são muito mais devidas a conteúdo do que realmente a gramática. O aluno que chega a fazer uma redação para trabalhar ou para o vestibular, ele já tem um embasamento de 11, 12 anos de escolaridade em que ele já não comete grandes erros ou graves erros. Desde que a formação tenha sido realmente boa. Mas o nosso maior problema com o aluno é o conteúdo. Ele muitas vezes não tem argumentos suficientes para redigir um texto. A dúvida na hora de redigir para o aluno é tanto de vocabulário, porque eles não conseguem palavras adequadas. A linguagem coloquial atrapalha bastante, porque com meia dúzia de palavras você se comunica, mas na hora de colocar no papel eles têm uma dificuldade enorme de encontrar na linguagem formal o vocabulário adequado. E também o conteúdo. A falta de leitura de textos atuais, de relacionar a filosofia, a história, a geografia, os temas de redação, realmente comprometem bastante o conteúdo do texto. A gente tem muitas palavras que se chamam parônimas, às vezes até homônimas. Os homônimos são palavras que a gente tem o mesmo som e você pensa que a palavra é uma só, como no caso de conserto com S e conserto com C. Conserto com S é quando você vai, de alguma forma, arrumar algo que está quebrado ou erroneamente escrito, mas com C significa harmonia. Então, se você não tiver acesso à língua escrita, se você não tiver acesso à leitura, você dificilmente vai conseguir encontrar, descobrir quais são esses sinônimos ou esses parônimos ou esses homônimos na língua portuguesa. Os alunos sempre perguntam se, por acaso, o que eles deveriam estudar para o vestibular. Eu digo para eles que o aprendizado da língua vem com o tempo. É uma questão de evolução. E, realmente, a leitura, quanto mais enriquecida essa leitura, mais eles têm contato com a norma culta, mais eles têm contato com a pronúncia, mais eles têm contato com o vocabulário novo. Eu sempre digo a eles que a gramática é muito árida, mas que tudo que está, todo o conhecimento do mundo, seja lá de que época for, está na norma culta, em livros, em compêndios. Se ele não tiver acesso a essa norma culta, através da leitura, ele não acessa o conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti